Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, terça-feira, 27, 28 de setembro. Um dia bem agitado nos mercados, né pessoal? Especialmente a parte de bolsa, sofrendo bastante. Vamos falar disso. Bom, se você ainda não conhece o projeto do Sniper, está chegando agora. Qual que é a ideia aqui? A gente analisa os principais ativos do mundo. Bolsas, moedas, commodities, criptomoedas, enfim. Quase todos os principais ativos do mundo, sob uma ótica do gráfico diário, né? Não é um day trading. E executa a estratégia do Sniper Kamikaze. Uma estratégia que está completando um ano aí agora de trading, tá? Bom, vamos lá para hoje. Vamos direto aqui para o gráfico. Eu coloco esse desenho aqui para não esquecer de mudar para o gráfico. E hoje eu já vou começar chamando a atenção aqui para o yield de 10 anos, tá? Estamos vendo, fechando o dia aí, ó. Agora são 5 e 22 no horário de Brasília. O mercado americano fecha 5 e meia. Estamos já no final do dia, que é como a gente analisa. E o que a gente vê? O yield de 10 anos subindo aí 3,9%, né? Que é um movimento relativamente forte, né? Se a gente olhar no semanal aí, na semana ele está subindo 6%. E o que é isso? Talvez você está chegando aqui agora. O que é esse tal do yield de 10 anos? Imagina o seguinte, imagina o tesouro direto, o tesouro prefixado do governo americano. Esse yield, esse aqui, o 1,5, é a taxa, 1,5%. Esse mesmo, o tesouro prefixado de 10 anos nos Estados Unidos paga 1,5% ao ano. Essas taxas são flutuantes aqui no Brasil também. Aqui está um pouquinho mais que isso. Está tipo 10% ao ano, 11, né? É, coisa nessa faixa. Mas brincadeiras à parte, esse é um movimento aí que deu o tom do dia de hoje, digamos assim, né? Essa alta nos yield de 10 anos. Um pouco o mercado finalmente precificando. O tapering que o Banco Central americano falou que vai fazer, né? Que é diminuir os estímulos. E também já um pouquinho de mais preocupação com a inflação. Essa semana começou um zum, zum, zum aí de crise energética. Parecia que era só aqui, né? Ah, não vai ter crise energética, vai ter a pagar no Brasil. Mas também já começou até a pagar na China. A Europa já está falando de problema de gás natural, que nem chegou o inverno lá ainda. Então, isso tudo já está começando a ser embutido aí no preço de possível inflação e coisas do tipo. E, com isso, o yield subiu, né? E ele serve a renda fixa. A gente fica pensando que Bolsa é o maior mercado, mas o mercado de título público americano é o mercado. É o maior mercado de todos e ele guia todos os outros, né? E essa alta nos juros aqui, ela impacta moeda, impacta Bolsa, impacta tudo. E nós vamos ver hoje como que foi esse impacto, tá? Começando aí pelo índice dólar. Então, não vou gastar muito tempo. Desde junho eu falei que a gente podia ver uma tendência de alta voltando. Fez um fundo duplo aqui no semanal e isso está se consolidando, né? Hoje no diário subiu mais aí 0,35. É um movimento que é relativamente pequeno em termos percentual, mas a gente vê que é expressivo para o índice, né? Pelo tamanho da vela. Pode ser que ele retraia um pouquinho antes de continuar subindo, mas tudo indica uma continuidade dessa tendência de alta do dólar, né? Vamos para o euro. O euro é o ativo que a gente negocia. O índice dólar a gente usa só para uma referência. O euro nós estamos fora, né? Agora a gente pode pensar em olhar a venda, mas mesmo assim a gente teria que esperar ele esticar mais aqui embaixo, voltar para a média para pensar em entrar vendido. Mas é isso. Tendência de baixa no euro dólar, pelo menos, né? Frente ao dólar, pensando aí nesse cenário de dólar forte para as próximas semanas. Muito claramente isso a gente vê aqui no dólar e ien, né? É um ativo que ficou muito tempo de lado. A gente viu no diário, eu chamei a atenção, estava sem graça. Hoje eu já até coloquei a bandeirinha laranja aqui de, opa, vamos ficar de olho aí. Hoje ele subiu, tá? Teve um movimento aí bem significativo aí de 0,5%, considerando também o índice, tocou lá em cima. Aqui a gente já pode começar a procurar entrada, tá? Uma regra do Sniper é nunca perseguir o preço, né? Vem de uma expressão em inglês, never chase the price. Então o que a gente espera aqui no Sniper, agora que ele tocou aqui em cima? Esperar ele retornar aqui. É lógico que ele não vai descer a linha reta. Ou ainda descer mais um pouquinho e a média subir, para ele encontrar a média e aí sim a gente procurar um ponto de entrada interessante, tá? Para pegar uma eventual próxima pernada de alta aí, certo? Então é esse o movimento que a gente quer pegar com o Sniper. Vamos ficar de olho no dólar e em aí. Esse é um alvo nosso aí para a gente ficar de olho, certo? Próximo ativo, Eurien. Subiu também, 0,4, né? Esse aqui já não está tão claro. Ele também formou um fundo duplo aqui, bem clássico aqui, né? Indicando um padrão de reversão dessa baixa que veio aqui. Mas ao mesmo tempo ele ainda não superou esse topo antigo. Tem aqui essa resistência. E a gente tem que esperar ver ele tocar mais claramente aqui em cima, voltar na média para a gente comprar, tá? Por enquanto não está tão bonito. Eu vou até mudar a bandeirinha, deixar a bandeirinha roxinha aqui. E o euro também é bandeirinha roxinha, não está tão lindo igual o euro e em não. O dólar e em. Bom, uma coisa que eu queria chamar a atenção também aqui em relação ao ien é que hoje, mesmo no movimento de certa aversão a risco, bolsas caindo, o ien não se valorizou. Pelo contrário, ele caiu. Isso um pouco diferente de outras vezes aí que a gente viu. Então talvez hoje não tenha sido tanto um cenário de aversão a risco e mais reflexo dos yields lá dos Estados Unidos, como eu falei, dessa expectativa de elevação de juros lá nos Estados Unidos, tá? Porque muitas vezes não é o tanto que subiu hoje que importa, mas é uma expectativa embutida de continuação dessa alta, né? Bom, próximo ativo aqui, dólar australiano. Entrei no franco aqui. Dólar australiano. Esse aqui, ó, já está interessante que a gente pensar umas vendas. Se a gente pensar aqui, ó, no semanal ele está abaixo da média de 20, então a gente pode pensar em venda. No diário, ele não está exatamente dentro da nossa estratégia. Eu vou pular, tá? Depois de ter sofrido um pouquinho aí nas semanas atrás, eu vou ficar mais criterioso. Por que a gente não pode entrar? Porque ele não chegou a esticar aqui embaixo e tocou. Então a gente tem que esperar ainda. Eu acho que o dólar australiano vai continuar caindo. Bem possível se o dólar americano continuar se fortalecendo. Mas eu quero ver ele tocar aqui na parte inferior da borda, voltar aqui antes de eu entrar vendido nele, né? Entrar comprado no dólar americano contra o australiano. Então vamos ficar de fora. Vamos esperar, vamos ser bem sniper, né? Esperar as trades certinhas dentro da estratégia para entrar. Aqui, se for ver, o último lugar que ele tocou foi aqui, né? Na parte de cima do canal. Então ele ainda não está... Apesar de estar tudo apontando para baixo, né? É uma tendência de baixa. Mas esse toque dele aqui em cima inviabiliza entrar vendido aqui agora. Então vamos ter paciência e vamos esperar. Tá ok? Petróleo, petróleo, petróleo. Nós estamos com pradaço no petróleo. Na verdade, vamos aqui para o petróleo. Olha, ó. Transparência total. O que que acontece? Ontem à noite eu não gravei, mas a gente avalia o mercado todo dia no final do dia, né? Eu vou colocar aqui, this week. Vamos ver this week. O que que eu fiz ontem à noite? Eu fiz um fechamento parcial nesse petróleo. A gente estava com cinco microlotes. Você pode olhar no vídeo de sexta-feira. E ontem, no final do dia, eu fechei dois microlotes. Por quê? Justamente porque ele veio e tocou aqui na borda. Esse é assim que a gente faz a estratégia, né? E assim que a gente põe os lucros no bolso e impede de devolver tudo para o mercado, tá? Então, fechei parcial quase metade. Não tinha como fechar metade, né? Que era cinco microlotes. Eu fechava três, eu fechava dois. Optei por fechar dois microlotes. Botei um lucrinho aí. De 96 dólares no bolso. Bem bacana, tá? Dentro do tamanho da nossa conta. Uma conta de 2,700. Então, eu coloquei 96 dividido por 2,700 vezes 100. Colocamos 3,5% da conta no bolso. E mantivemos a posição aberta para surfar aí essa alta do petróleo que pode estar por vir, né? Todo mundo com medo aí de uma alta do petróleo. Ele também fez um topozinho duplo aqui no semanal. Então, pode ser que corrija bastante no diário. Dei até outra entrada aqui, mas assim, não sabemos. Como diz aquele ditado, o futuro a Deus pertence, né? O que a gente vai fazer é tentar surfar e vamos deixar aí, vamos ter paciência para ver se o petróleo continua surfindo. Tendência de alta, a gente vê aqui no diário tendência de alta. Média apontando para cima no diário, no semanal também, né? Depois que ele retocou na média de 20. Estamos bem posicionados aqui com o nosso stop. Então, vamos deixar rolar, certo? Outra posição aqui, ouro. Estamos vendidos no ouro. Se você for ver o título do nosso último vídeo do Sniper, foi Próximos movimentos do ouro. E não é que a gente conseguiu pegar? Estamos vendidos no ouro. É um também que a gente tomou um stop no ouro quando ele fez esse movimento aqui. Eu resolvi sair quando ele ficou alguns dias acima da média de 20. Foi aqui, né? A gente estava vendido há um tempão. Aí ele ficou alguns dias acima da média de 20. Eu saí e depois que ele caiu eu vendi de novo. Então, aqui, tem uma posição do ouro aqui. Quer ver? Vamos ver. Gold. A mais antiga aqui. Open price. 17 do 8. Então, já deu mais de um mês que ele deu 17 do 8. Vamos achar aqui. 17 do 8. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente vendeu o ouro aqui. E estava com o stop aqui em cima. Tinha duas posições vendidas no ouro. Aí, quando ele ficou aqui um tempão acima da média de 20, a gente tinha comprado. Eu fechei o parcial. Eu falei, vou fechar. Vamos diminuir a exposição. E deixamos a outra. E aí, ele acabou revertendo para o nosso lado. Depois que ele vê que desceu aqui, a outra entradinha aqui, ó. Bonitinha, né? Desceu. É assim que a gente apera. Olha o Sniper fazendo certinho aí, ó. Desceu. Tocou na borda. Voltou na média. A hora que ele voltou na verde, nós sorteamos. Nós vendemos. Muito melhor do que vender aqui, tá vendo? Em vez de perseguir o preço, esperar dar uma entrada melhor, com uma melhor relação risco-recompensa. Conclusão. Estamos aí com um lucrinho de 72 dólares no ouro. Vamos esperar. Ele tocando embaixo na borda também. Vamos fazer uma realização parcial, tá? E lembrando que o ouro tem uma correlação significativa com o tesouro lá. Uma correlação inversa com aquele yield. Eu fiz até um vídeo que eu fiz, mostrei uma análise usando Python, né? Para quem gosta aí de data science, eu estudo um pouquinho programação, entendo um pouquinho. Fiz lá com Python mostrando. É só você ir lá nos vídeos do canal, você vai ver lá esse vídeo, se você quiser, a correlação do ouro com títulos de 10 anos. Tanto o nominal quanto o real, né? Que seria o título. Porque esse aqui, ó, o prefixado, nós estamos falando de juros. Nominal, né? O real é acima da inflação. Então tem lá essas correlações, se você quiser dar uma olhada, tá? Prata. Prata também caiu um pouquinho, tá aqui embaixo. Não tem muito o que a gente fazer como sniper. Eu estou até pensando em talvez tirar ele do sniper para entrar outro ativo, que eu vou falar no final do vídeo. Eu já dei umas dicas aí. Então, quem é esperto, está acompanhando, sabe do que eu estou falando. Próximo ativo aqui do sniper, Bitcoin. Bitcoin está numa tendência de baixa. Não dá para negar, né? Eu falei, ó... Até outro dia, quando ele tocou aqui na CES, eu falei, dá uma vontade de vender o Bitcoin. Mas nós não fizemos, porque ele ainda estava acima da média de 20 no semanal. Hoje, de certa forma, até o sinalzinho, na verdade, o sinal perfeito de venda seria ontem, né? Hoje ele já afastou um pouco da média também. Vai ser difícil. A gente teria que colocar um stop aqui em cima no Bitcoin. É complicado. E também, para mim, vender Bitcoin é igual vender bolsa. Eu acho difícil, porque quando ele resolve subir, apesar de que descer também, o Bitcoin também é volátil para baixo, né? Mas, enfim, vamos ficar de fora no Bitcoin aqui. Se ele der uma outra oportunidade de venda, a gente pode considerar a venda. Por enquanto, vou ficar de fora, que eu acho complicado. Eu falei na semana passada como que as altcoins estavam subindo, né? Isso mostrava um certo otimismo no mercado. Agora, elas já voltaram para baixo da média de 20, ó. O Cardano, a Solana, vamos ver, o Ether. Então, assim, está até bem para baixo, mas vamos ver no semanal aqui. Está vendo? Ainda estão praticamente no semanal todas acima do Bitcoin. Então, isso é um pouco altista para o mercado de criptos, tá? Próximo ativo, vamos lá. S&P 500. Aí sim, meu povo. Olha o tamanho dessa barrinha no diário. 1,9%. Tá? Aí, o que que faltou aqui? Faltou culhão para vender, né? Na verdade, não faltou culhão, não. Mentira. A gente não pode, pela teoria, vender porque ele ainda está acima da média de 20 no semanal. Então, apesar de que eu não sei se eu ia ter coragem de vender, mas não pode. Então, também seguimos a estratégia, tá? Mas olha aqui, olha a análise técnica. Tem a linha de tendência, tem a média de 20. Ele veio, tocou aqui, voltou. Exatamente na confluência da média de 20 com a linha de tendência de alta. Mostrou fraqueza e hoje aí caindo mais praticamente 2%. 1,9%, né? Bem preocupante, vamos colocar dessa forma, né? Mas, enfim, é isso. Sniper está fora, vamos ficar fora. Agora ele voltando lá, a gente pode pensar em vender porque ele provavelmente vai estar abaixo da média de 20 no semanal também. Antes de eu seguir, vou chamar a atenção aqui para o Nasdaq. Olha o índice Nasdaq aqui, que é das empresas de tecnologia. Como que ele caiu mais? Tinha muito tempo que ele não caía tanto mais do que a bolsa, o S&P, que é o índice mais amplo. Por que, principalmente? Porque essas empresas de tecnologia, a maioria delas é chamadas empresas de growth, empresas de crescimento, que muito do valor delas, do preço, do valor percebido e expressado no preço, está no crescimento, está no longo prazo, está no 10 anos, 15 anos. As pessoas falam como se fossem bonds de maturidade longa, né? O que significa isso? Significa como se fosse um título de renda fixa de 15 anos, de 20 anos, porque o valor dessas empresas está lá no futuro e por isso essas empresas sofreram mais hoje. Por quê? Porque o juro de 10 anos nos Estados Unidos subiu. Então, isso mostra aqui também como que é muita precificação por causa de sensibilidade a juros longos, tá? Eu vou até olhar aqui, vamos olhar o US 30. Como é que ele comportou hoje? Ó, ele subiu também quase 5%, foi lá para a casa dos 2%, tá? Então, vamos ver o 20. Também na casa dos 2%. Então, isso explica bastante do movimento aí hoje, tá? Seguindo, bolsa alemã. Bolsa alemã é a outra que eu falei, ah, eu devia vender, mas graças a Deus que está acima da média semanal, né? Quando eu gravei na sexta, se não me engano, na segunda também, ele ainda estava acima da média semanal aqui na segunda e eu não podia vender, tá? Mas, olha só, teria sido uma bela venda se eu tivesse seguido a estratégia de volta naquilo, né? É complicado porque teve aquela... Ele estava ainda acima da média, mas se eu quisesse, eu conseguiria ter arrumado uma justificativa, digamos assim, para vender, né? Bolsa alemã caiu em 2,17, então apanhou mais. Mas também tem esse suporte forte, então agora é sem chance de entrar vendido, né? Vamos ver se esse suporte aqui segura a nossa querida DAX, bolsa alemã aí. É bem possível que ele fique aqui agora, nesse range aqui, nessa região aqui, por um bom tempo, tá? Então, vamos ver, vamos ver o comportamento aqui, para onde que ele romper essa região aqui vai ser muito importante. Próximo ativo, bolsa brasileira. Brasileira, vamos lá no índice futuro também, que esse aí é um que eu morro de raiva, já falei, porque se a gente estiver seguindo a estratégia, né? A gente já está pegando um movimento aqui de quase 9%, no dia 6 de setembro, eu nunca vou esquecer, eu fui cagão e saí, a gente já estava vendido, tinha vendido aqui, estava belezinha, mas aí deu uma subidinha antes de 7 de setembro, eu falei, ah, vai ter esse discurso do Bolsonaro, o negócio vai balançar demais, eu vou sair. Se a gente estivesse vendido, a gente ia estar tipo com uns 8, 9% de bolsa, aí ia estar ganhando dinheiro, viu? Mas, são coisas do trading, aprendizados, e o objetivo desse projeto é exatamente mostrar isso. Então, por outro lado, eu fico muito feliz de ter distrado isso e mostrar isso, como que todo mundo comete erros, e o pior erro é quando você se desvia da sua estratégia. Se você segue a estratégia e perde dinheiro, normal, faz parte. Agora, se você, desculpa, se você segue a estratégia e perde dinheiro, normal, faz parte. Agora, se você desvida a sua estratégia, sai da estratégia e perde dinheiro, aí é motivo para dar uns cocão em si mesmo aí, tá? Mas também não é coisa para você ficar se martirizando e dando te cortada nas costas, é aprendizado, o mercado está sempre nos ensinando. Então, é aprender com erro e seguir, né? Então, bolsa brasileira é isso, não tem muito o que falar, muito o que fazer, tomou mais uma porradinha aí hoje, também me seguindo esse movimento lá de fora, cai em 3,18. A mesma coisa, olha só, vou pegar uma empresa aqui, Banco Inter, tá? Que é a empresa que o valor dela também está lá na frente, de certa forma, né? Uma empresa que é muito sensível ao juro longo. Olha aqui, ó, especialmente o juro lá fora, olha quanto que ela cai hoje, cai simplesmente 11%, quem tem Banco Inter aí deve estar muito feliz, não. Aí, talvez seja um bom ponto de entrada, esse sempre parece um bom ponto de entrada e cai mais, né? Mas olha só, aqui é um, sem zoeira, aqui é um suporte, né? Olha aqui, o preço ficou bastante tempo aqui no semanal. Praticamente todas as ações brasileiras vão estar numa boa oportunidade de entrada, né? Só que, talvez, demore a gente ter um gatilho que faça a bolsa voltar a subir, né? Então, olhando, a gente olhando até no mensal, a bolsa brasileira fica um pouco mais... Mas aqui o Banco Inter não, né, meu amigo? Ibov. No mensal fica um pouco... Uf, dá um certo alívio, né? Por quê? Porque a gente tem esse suporte aqui, tem a média de 20, que ele tá acima, né? Então, olha, veio, passou a média de 20, voltou, esticou, voltou, esticou, voltou... Tá dentro do price action, né? Voltou pra média de 20, depois já damos esticada e precisamos de um gatilho pra ele dar uma esticada. Pode cair? Mas pode. Qual que é o próximo nível? Eu deixei já desenhado aqui, ó. O próximo nível é aqui próximo dos 103 mil pontos. Vou voltar lá no 100 mil, né? Mas, enfim, agora ele tá no 110, um número meio redondo, que pode ser que segure, né? 110 mil, olha o índice futuro, se fechando no 110. Como eu falei, eu acho que tem muita empresa brasileira barata, é difícil entrar também, ficar querendo pegar a faca e caindo, pode continuar caindo? Pode. O ideal seria esperar uma reversão, né? Por exemplo, aqui no diário, ou até no de 4 horas, né? A gente vê fechamentos acima, né? Ele tocar na borda superior aqui no de 4 horas já daria um certo alento, né? Eu mostrei até no small aqui, no brasileiro, falei, ó, pra eu confiar numa alta, essa semana passada, né? Deixa eu colocar no diário aqui. Pra eu acreditar que a bolsa brasileira tá reoptomana, a gente precisa de ver um fechamento acima dessa linha amarela aqui. Aí eu já comecei a ficar mais confiante. E não veio, né? Hoje tá aí, semanal aí, caindo 4%, né? No índice de small caps, que é ainda mais volátil. Mas mesmo cenário, olha só, a gente pôr no mensal, ele tá aqui, ó, sentou em cima da média de 20. E pra um swing trader, pra um position trader, pode ser o momento de entrar, né? Mas com muita calma, porque assim a gente sabe, né? Apesar daqui tá muito barato, é difícil ter trigger. Se continuar caindo lá fora, pior ainda. Então, a gente vai ter que esperar lá fora melhorar, porque aí talvez a gente suba junto, né? Quando voltar a subir lá a bolsa americana e bolsa alemã, tá? E a Europa de um modo geral. Dólar, a dolinha subiu 1% hoje, né? No mensal, olha só. Parecido com aquele negócio da bolsa brasileira. Esticou, voltou, sentou aqui em cima da média de 20 e subiu, tá? No semanal, a gente vê aqui, ó, ele lá, que a azulzinha é nosso stop, porque a gente tem uma posição comprada no dólar, tá? E no diário, ó, aqui a nossa compra, foi depois que ele esticou, voltou aqui, a gente passou um calorzinho nesse dólar aqui, ó. Vamos lá, nossa posição no dólar, aqui, ó. Entramos, vamos ver o dia aqui, ó, open time, dia 27. Fez aniversário ontem, mês-versário, como o povo fala, né? 27 aqui, ó. Aqui foi a nossa entrada comprada no dólar. Ele veio, esticou lá em cima, voltou, fez essa velhinha verde, eu falei, vou comprar. Olha o calorzinho, olha aqui como é que chegou pertinho do nosso stop, voltou e hoje tá aí nos consagrando, como diz o outro, né? Nós estamos com dois microlotes abertos e a gente já pode pensar em fechar pelo menos um dele aí, ó, dando mais uma altinha, tocando na borda, a gente pode pensar em fazer uma zeragem parcial aí. Se é parcial, não é zeragem, né? Fazer uma saída parcial aí no dólar. A gente vê que aqui é uma resistência, né? Aqui, ó, segurou, aqui atrás também. O chato do dólar é que eu tenho que fazer isso no meio da tarde, né? Da 3 horas da tarde aqui em Brasília eu já não consigo operar mais lá aqui na XTB esse contrato futuro de dólar, tá? Mas é isso. Por fim, falar do ativo. Eu falei ontem, se você ainda não viu, eu falei no último Sniper, né? Que foi na semana passada e falei ontem num vídeo que a gente subiu no canal. Uma oportunidade que eu tô de olho e tô pensando seriamente em colocar no Sniper, que é o mercado de crédito de carbono. Então, hoje, nessa bagunçada do mercado aí, ó, ele caiu 3%, dando uma oportunidade pra gente, de certa forma. Ainda não, né? No Sniper nós vamos ficar de olho, vamos ver como é que ele se comporta. Mas, já bem interessante. Vamos ver aqui, ó, nova ordem, vamos ver se o mercado tá fechado, tá? Pode ser que a gente nem consiga, que ele já suba de novo. Mas, eu gravei e falei, ó, está esticado. Eu acho que não vale a pena entrar ontem. Eu gravei o vídeo, ele tava aqui. Olha só, hoje ele já caiu, já querendo dar uma oportunidade. Ainda longe da média de 20, tá? Se a gente olhar no de 4 horas, ó, ele já chegou mais perto da média de 20, né? No de 1 hora, então, ó... Tá dando oportunidade, né? No semanal ele ainda tá esticadaço, né? No mensal nem se fala. Então, tem que ter calma, né? Mas eu acredito muito e vamos ficar de olho. Vamos ver como é que é o press action aqui e pensar em, talvez, entrar com ele no Sniper. Ele é complicado porque ele não é baratinho, tá? Se a gente fosse entrar com uma posição aqui, ó, só de exemplo, nova ordem. Vamos supor que eu fosse colocar um stop aqui, ó, no 58,61. Stop 58,61, tá? Se eu pegar o menor volume, 001, tá? Seria 6,6% da conta. Até um pouquinho acima do limite do kamikaze, né? Que é 5%. Então, vamos esperar ter mais pertinho pra gente poder dar aquele tiro certeiro e tentar navegar nesse ativo aí que a gente vai ficar de olho. Todo dia eu vou falar dele quando eu vou falar de Sniper, tá certo? Então, por hoje é isso. Pelo vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de dar seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Falando aí só da conta do Sniper, voltamos lá pra casa de 2.900 dólares, né? Vamos ver se continuamos recuperando aí as perdas das duas últimas semanas. Lembrando que a gente tá operando no lucro, né? Essa conta a gente começou com 2.000 dólares. Nós estamos com quase 900 dólares de lucro aí, quase 50%, incluindo o lucro flutuante aí no momento. Mas é isso aí. Eu continuo satisfeito com a estratégia. Vamos tocar o barco. Daqui a pouco a gente completa um mês. Eu vou fazer uma análise geral aí de como que foi a estratégia, mostrar aquele gráfico de retorno, beleza? Então, por hoje é isso. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.